Bom dia a todos e a todas, declaro aberta a sessão plenária de mil, número 1565. Inicialmente gostaria de comunicar o falecimento do conselheiro aposentado Znabasto Barbosa Leite. Conselheiro deixou um legado em sua carreira pública e no controle externo, tendo sido parte da primeira composição desta corte de conta. Prestamos nossas sinceras condolências à família e aos amigos, em especial aos seus filhos, Lúcivet Leite e Adolf Leite, servidores desta corte de contas. Por esse motivo, declaro cancelada a presente sessão. Os processos pautados serão julgados de acordo com a deliberação dos respectivos relatores nas sessões subsequentes. Não havendo nada mais a tratar, dou por encerrada a presente sessão, convocando outra para dia e hora regimentais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto